Em 1903, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, filho secundogênito da Princesa Isabel, chefe da Casa Imperial do Brasil e de seu marido, Conde Dê, Contraiu, noivado com a Princesa Dona Maria Pia de Borbom Sicilias, filha do príncipe Dom Afonso de Borbom Sicilias, Conde de Caserta e chefe da Casa Real das Duas Sicilias e de sua esposa, a Princesa Dona Maria Antonieta de Borbom Sicilias, Condessa de Caserta, Dom Luís, no entanto, resolveu espontaneamente retardar seu casamento, por respeito ao seu irmão mais velho, o príncipe imperial do Brasil, Dom Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, que a época refletia acerca de seu próprio futuro casamento, com a baronesa Elisabeth, dama oriunda de família de baixada nobre, a muito estabelecida no antigo reinado da Boêmia, mas sem sangue real. Somente em 1908, quando o irmão, antes de se casar, renunciou em seu próprio nome, em nome de todos e cada um de seus eventuais descendentes, aos seus direitos ao trono e à coroa do Brasil. Dom Luís, tornado, então, o novo príncipe imperial do Brasil, pode, enfim, proceder com seu matrimônio, fazendo-o com grande solenidade, por vontade da Redentora, e para marcar mais a precedência dinástica que assumia desde aquele momento seu segundo filho. O casamento deste foi celebrado dez dias antes de Dom Pedro de Alcântara, tendo lugar na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, em Cannes, no sul da França, a 4 de novembro de 1908, e celebrado por Dom Antônio Xisto Albano, visto emérito de São Luís do Maranhão, e bispo titular de Betissaida, junto ao Mar da Galileia. E aí